E aí, torcedor pomerense, seja bem-vindo a mais um vídeo do Porco Raiz nesta quarta-feira e hoje tem verdão logo mais da noitinha no Allianz Parque contra o Red Bull Bragantino, tá legal? Só que antes da gente ir pro vídeo tem muito assunto, muita informação nesse vídeo, te convido a não perder eu queria fazer um agradecimento especial aí pro Márcio Leonardo que mandou um pix para o Porco Raiz, queria dizer que ajuda muito o canal, incentiva, motiva, né? E assim, ficamos felizes em obter esse tipo de resultado porque avalia o nosso canal de forma positiva o nosso trabalho, então muito obrigado aí ao Márcio Leonardo por ter enviado essa ajuda, esse mimo aí pro canal, tá legal? A gente vai falar de muito assunto hoje e eu convido você a não perder nada queria pedir pra você deixar aquele seu like que também ajuda muito o canal qualifica o vídeo a chegar a mais palmerense e também convidá-lo pra ir lá no nosso patrocinador o Camisa 9, um perfil do Instagram, arroba C9 Misa onde você compra mantos, assim como esse que eu estou vestindo e outros que você porventura possa querer adquirir já tem o manto novo lá, 2023, então chega lá, chama o Guilherme você vai ter um baita preço, atendimento, além dos 10% de desconto falando que veio aqui do Porco Raiz agora sim, vamos pro vídeo de hoje começar falando então do cheirinho, que mais uma vez fica no cheirinho vai lá para a altitude e perde para o Del Valle, né? se não me engano o Palmeiras quando esteve lá ganhou e depois aqui no Allianz Parque massacrou, acho que foi mais ou menos isso, né? e na época o nosso grupo era fácil, 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 etc, etc mas tem uma coisa que eu queria pontuar rapidamente é que eu achei realmente o cheirinho, o varmengo, né? o time da RGT bastante desmotivado, desinteressado da partida achei mesmo, achei porque o time infelizmente não demonstrou absolutamente nada em campo aí eu fico pensando, será que já não tem alguma coisa esquematizada para o jogo da terça-feira que vem no Maracanã? será que já não está definido, ó, vocês vão lá, vocês perdem de 1x0 dá essa moral para o Del Valle e amassa no Maracanã? não sei, teorias da conspiração que às vezes me passam pela cabeça muita gente vem aqui e me critica por essas minhas teorias mas eu achei muito apático ou eles querem derrubar o VP para que ele visite a sogra dele ou realmente já tem alguma coisa já no gatilho é isso, vamos para frente o assunto do dia de hoje do nosso vídeo aqui do canal Porco Raiz é sobre o nosso querido Luiz Adriano em torcedores lembram dele? acho que vocês estão lembrados, né? deixa eu colocar o post aí que a gente coloca lá no Instagram siga a gente lá no Instagram também, será um prazer receber vocês, tá? no Instagram não, desculpe, lá no Instagram também e lá no Twitter, tá legal? dá uma chegada lá, segue a gente vou deixar aqui embaixo todas as nossas redes sociais se você não segue, dá uma seguida lá o Luiz Adriano retornou ao Inter e foi anunciado hoje pelo Colorado lá do Rio Grande do Sul e vocês sabem como que é a questão do Luiz Adriano, né? com a nossa torcida, com você torcedor, comigo o desprezo todo que ele nos deu antes de sair e ir lá para a Turquia ele tá com um problema lá na Turquia a Turquia não tem dinheiro para pagar o time turco lá o Antalispor está devendo uma bala para ele e ele resolveu sair de lá e vir para cá vai jogar por aqui com um valor insignificante parece que 200 mil mensais, mais premiação, etc, etc fez um contrato aí de um ano e pouquinho lá com o Colorado do Rio Grande do Sul nos enfrentaremos em julho, né? no Brasileirão e em novembro em julho lá e em novembro no Allianz Parque ele vai vir sangrando, vai vir doido vai vir louco para fazer gol no Palmeiras e comemorar, pelo que eu conheço, o Luiz Adriano vamos ver o que vai dar bom, falando em times gaúchos, né? vamos já emendar com essa outra notícia que eu acho importante para nós palmeirenses é sobre o Michael parece que o empresário lá do Arroz Prato Fino, né? que é gremista e que dá uma força financeira para o Grêmio parece que quer ajudar o tricolor gaúcho a adquirir o passe do Michael que está para sair lá da Arábia, né? então parece que numa faixa de 45 milhões o empresário topa ajudar o Grêmio para a contratação do Michael e parece que já tem uma negociação já meio que em andamento diante disso, obviamente que o Palmeiras sairia dessa suposta negociação eu acho que na verdade nunca teve nada além de um interesse momentâneo que não foi para frente, tá legal? e eu dou graças a Deus que ele vá para o Grêmio eu não acho, já tinha falado em vídeos anteriores não acho que o Michael tem, é... sabe, não tem um comprometimento não terá profissionalismo suficiente com essa camisa vestida, tá? então eu acho que ele deve ir mesmo ir lá para o Rio Grande do Sul acho que ele vai se identificar mais com o pessoal gaúcho, tá legal? vamos para a próxima cereja do bolo que a gente sempre deixa para o finalzinho do vídeo, tá? é o caso Andrei, né? Andrei que está nessa novela assina, não assina é... aparece, não aparece está no Brasil está no Rio de Janeiro Chelsea e Palmeiras tiveram uma reunião conversaram tem aquele entrave, né? da seleção sub-20 enfim, não se resolve nada e aí hoje eu deparei com esse anúncio aí que eu vou colocar ou aqui ou aqui para que vocês vejam aí é... da ESPN Andrei no Vasco da Gama que é o time de origem, né? do Andrei é um anúncio um tanto quanto bizarro pelo seguinte porque, um, o Vasco não tem dinheiro para pagar o salário do Andrei a não ser que o Chelsea abrisse mão, né? de uma parte desse salário e bancasse o restante não sei se eu acho difícil e também pela questão do Vasco não estar disputando o campeonato que nós estamos disputando então assim, a visibilidade que o Andrei necessita para ter o or que permite, né? que a intenção é o porquê dele estar vindo para o Brasil e passar uma temporada aqui no Vasco ele não teria acesso a isso então essa manchete é estranha, né? torcedores mas vamos aguardar eu acho que a novela ainda tem mais um ou outro capítulo e o Palmeiras gostaria até de denunciá-lo hoje na quarta-feira antes do jogo contra o Red Bull Bragantino para dar um up, né? nos ânimos dos jogadores apesar que a gente não precisa já estamos classificados para as quartas então perdendo hoje ganhando dá na mesma é claro que a gente quer sempre ganhar mas ser palmeirense hoje é muito fácil, né? torcedores é difícil é ser vascaíno difícil é ser bom, deixa pra lá vamos ficando por aqui tomara que se desenrole hoje essa novela aí do Andrei se desenrole positivamente ou negativamente mas que se ponha uma pedra ainda hoje nesse assunto tá legal? grande abraço vou ficando por aqui excelente quarta a noite tem jogo lá 21h35 no Allianz Parque Palmeiras e Red Bull Bragantinos vamos ganhar mais uma avante palestra a noite